E aí, seus lindos, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e eu recebi uma dúvida por e-mail que dizia assim, ó Já tá acabando o curso de fotografia e amando, porém, ainda não consigo trabalhar profissionalmente e não conseguiu tão sonhar do reconhecimento das pessoas. Vamos lá! Se tem alguma coisa que te impede de começar a trabalhar profissionalmente e você já fez um curso ou tá trabalhando e realmente quer trabalhar com fotografia, é a hora de deixar esse impedimento de lado e começar a botar em prática, tá? Porque a gente tende a ficar com medo, ir adiando, esperando o momento ideal pra começar mas eu queria te contar que esse momento ideal nunca chega, tá? Sempre vai faltar alguma coisa, mais um equipamento, uma lente melhor, mais confiança, um portfólio mais elaborado, mais apoio você vai precisar deixar todos esses, ah, eu preciso de mais, sei lá o que, de lado e simplesmente dar o primeiro passo, tá? E é aí que entra a segunda parte, que ela quer reconhecimento das pessoas e aí é uma coisa pra gente refletir como que a gente pode querer reconhecimento de uma coisa que a gente nem faz ainda ou não faz 100%? Se pra atrair cliente já é super difícil, se a gente não dá tudo de si, que dirá ser reconhecido? Mesmo quando você faz tudo que você pode, investe dias e noites e madrugadas na fotografia o reconhecimento é lento, não que ele seja impossível, tá? Ou extremamente difícil mas ele é gradual, gradual o tempo que você trabalha, há quanto tempo você se dedica fazendo aquilo por dia e ao longo dos anos, a quantidade de clientes que já fizeram com você, gostaram, confiaram no seu trabalho com o material que você entrega, ele vem muito com a tua evolução também esse reconhecimento vem como uma honra ao que você faz e se dedica por inteiro, sabe? Ter reconhecimento no mercado não pode ser seu foco principal pra começar a agir primeiro, foca no teu portfólio, em fazer o máximo de coisas que você puder pra entrar no mercado estuda sobre arte, sobre luz, sobre marketing, sobre vendas foca no seu amadurecimento como profissional, no seu crescimento como fotógrafa, como especialista em uma área da fotografia, foca mesmo em fazer o melhor pro teu cliente então, todo mundo quer ser reconhecido, quer ter reconhecimento, mas é muito mais prazeroso e gratificante você simplesmente fazer um bom trabalho, conquistar a confiança dos seus clientes e perceber que depois, com o tempo de trabalho que você tem, vê que as pessoas te reconhecem como profissional e te admiram por isso o reconhecimento é uma conquista, tá? e ó, ele anda juntinho ali com o seu empenho e a tua evolução beijo grande pra você se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém e ó, se você quer ver uma resposta sua, uma pergunta sua, uma dúvida respondida por mim aqui de forma mais completa deixa aqui nos comentários a sua dúvida com a tag CDF Responde beijo e até o próximo vídeo, tchau tchau e até o próximo vídeo, tchau tchau e até o próximo vídeo, tchau tchau